Música Esse vídeo é pra eu falar sobre o roteiro original do filme Coringa que está concorrendo ao Oscar este ano de melhor roteiro adaptado Vou falar aqui é pra mostrar como funciona a estrutura invisível do personagem Arthur do personagem Coringa como que esse personagem se transformou de Arthur a Coringa Como que se desenvolve um personagem que vai sofrer transformações tanto do ponto de vista da ação como do ponto de vista emocional do personagem Essas transformações dos personagens ocorrem em três atos como a gente já viu no roteiro de Parasita E esses três atos tem como objetivo criar uma estrutura de narrativa pra gente fazer essas mudanças no roteiro e pra que a gente tenha uma jornada do personagem também em transformação Esses três atos eles vêm de Aristóteles pra que a gente possa fazer transformações na narrativa e fazer também transformações nos personagens Esse vídeo ele é especial também sobre essa questão do roteiro porque eu tenho duas versões do roteiro de Coringa Eu tenho uma primeira versão né que foi feita em abril de 2018 e uma versão final que é de dezembro de 2018 Entre essa primeira versão e a última versão existem muitas mudanças no roteiro e todas as mudanças que existem elas são mudanças que visam adequar o personagem à narrativa adequar melhor o personagem As cenas que são cortadas do roteiro da versão inicial pra versão final visa melhorar o personagem visa melhorar desenvolver o personagem Por que esse título chama de Arthur Coringa? É que nas primeiras versões do roteiro o personagem não é assinado como Arthur Você pode olhar no roteiro ele é decidido desde o início até o final ele é assinado como Coringa Na última versão o roteiro já é assinado por Arthur A gente só vai ver o nome de Coringa no roteiro nas últimas cenas quando ele já vai apresentar o seu show como Coringa aí aparece no roteiro o nome Coringa Isso é de grande importância entre as várias transformações que existem no roteiro que vão existir durante essas várias versões do roteiro a mais importante eu acho que é essa Por que que é isso? Porque o filme precisa se adequar dentro dos três atos de acordo com as normas aristotélicas que a semiótica das paixões trouxe pra si Por exemplo, o que que esse ato, esse primeiro ato do Coringa o primeiro ato do Coringa se chama de contrato Coringa vai fazer um contrato com a sua mãe vai fazer não, ele já existe esse contrato é pra mostrar o contrato com a sua mãe e o que ele vai fazer é um outro contrato porque ele quer ser humorista famoso então ele tem que desenvolver outro tipo de contrato pra que ele possa fazer um show e mostrar o seu talento então ele exerce nesse primeiro ato o outro contrato com o humorista chamado Murray e esse contrato ele fecha exatamente quando Arthur ganha uma arma do colega de trabalho e ele é demitido do trabalho e exatamente naquela cena que ele vai embora da empresa dele com suas coisas fecha-se ali o primeiro ato todos os contratos já estão estabelecidos e a jornada que Arthur vai fazer dali pra frente já também, ela já está estabelecida essa jornada é uma jornada de ação pra poder virar um ator famoso mas ele também dentro da sua jornada ele tem um destino que ele escreve dentro da agenda dele que ele vale mais morto do que vivo é aquela frase ela faz sentido nesse fechamento do primeiro ato o segundo ato a gente chama de manipulação porque esse segundo ato serve pro personagem manipular os outros em razão do contrato pra que ele tenha numa sanção uma verdade com relação àquilo que ele fez no primeiro ato então o segundo ato de Arthur é pra descobrir que a mãe dele que o pai dele que enfim, que a sua família é falsa e ele acaba o que? matando a própria mãe mata a sua principal destinadora o segundo ato serve pra isso é revelado no segundo ato que o contrato que Arthur tinha com a mãe não era verdadeiro era falso o segundo ato que a gente chama de manipulação ele se fecha exatamente quando Arthur mata a sua mãe ali ele quebra o contrato que ele tinha com a mãe a partir da cena seguinte já é Arthur na sua casa treinando pro seu show treinando a sua famosa dança pra sua performance final enquanto isso Arthur também ensaia também o seu próprio suicídio ele com aquela arma ele ensaia que ele vai se matar durante o show que é uma narrativa implicativa que se trabalha nesses roteiros aquela implicação se ele ganha uma arma quer dizer que ele vai atirar a gente chama isso de narrativa implicativa mas o seu lado emocional ele também foi passando por transformações então no começo ele era um sujeito calmo que foi se transformando em um sujeito menos calmo até se transformar em uma pessoa violenta então no terceiro ato que serve pra fechar esses contratos que foram estabelecidos no primeiro ato igual existe com parasita quando Arthur percebe como Coringa que as pessoas não vão ligar mesmo pra ele que se ele se matar pouca diferença faz ele gera uma surpresa e ao invés de atirar em si o Coringa atira no Murray ele também se desfaz do contrato que ele tinha feito inicialmente no primeiro ato Coringa quebra os dois contratos que ele tinha o que transforma na passionalidade de Arthur a Coringa é o Arthur sair de um estado calmo pra um estado violento sair de uma dor e um sofrimento individual pra uma dor e um sofrimento coletivo a dor individual do Arthur não tem nada de heróica Arthur ele só vai virar um herói quando aquilo que ele sofre passa a ser o sofrimento de todo mundo ele vira uma espécie de herói sem querer a curva do Arthur não é ser um anti-herói nesse caso ele é um herói é um herói à avessa um herói que não tem interesse em ser herói acaba sendo herói porque a sua frustração a sua dor, o seu sofrimento acaba sendo o sofrimento coletivo como é o sofrimento dos super-heróis o sofrimento do Batman, o sofrimento do Super-Homem o sofrimento do Homem-Aranha, desses super-heróis o seu sofrer, a sua dor, elas são dores e sofrimentos coletivos e não o individual do personagem é individual senão ele seria muito egoísta se Arthur, ele condena o egoísmo que as pessoas são indiferentes ele age no final com violência em relação à indiferença das pessoas com ele isso reflete em toda a sociedade que também só vê a ambição a indiferença com outro ser humano então Arthur reage no final em nome do social essa é a curva afetiva de Arthur e a curva de ação dele é sair de um contrato passar por uma manipulação e chegar a uma sanção em busca de uma verdade que foi estabelecida no primeiro ato e a verdade que Arthur procura ela não vai ser boa para ele o fato de tudo ser falso em volta dele é uma descoberta é descoberta da verdade para Arthur é que ninguém está ligando para ele a mínima então ele acaba matando as pessoas que não ligam para o sentimento dele aquilo que ele dá muita importância que é o seu sentir por isso a gente fala que essa narrativa esses três atos só formam um arco perfeito do personagem quando ele também faz essa curva da ação e a afetiva junto sem a curva passional do personagem você não tem um arco perfeito olha o arco de parasita olha o outro artigo que eu escrevi e perceba como é que se forma o arco de parasita dos personagens de parasita lá são quatro personagens em Coringa você só tem um personagem você só tem a transformação do Coringa é diferente assim então todo filme é focado no Coringa por isso que ele vira Arthur no roteiro ele se transforma em Arthur no roteiro porque a gente está trabalhando num personagem individual de transformações individuais o roteirista não usa o personagem como um herói ele usa como um homem comum como Arthur sendo um homem comum e Coringa só no final é uma estratégia bastante interessante que faz sensibilizar o público porque essa parte do personagem da loucura dele que ele vai saindo de uma inocência para uma violência ele sensibiliza o espectador ele sensibiliza o espectador e dentro da narrativa aquilo que ele transmite desse jeito também sensibiliza aqueles personagens que tem uma representação social que sentem as mesmas coisas que Arthur sente com relação à sociedade desprezo, menosprezo ambição acima de tudo e aí 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 e aí